Bem, agora vamos montar a gola da nossa camisa, né? Do nosso vestido. Existem, então, duas partes aqui na gola, o pé de gola e a gola em si. Normalmente, eu coloco entretela no pé de gola pra que a gola fique alta, né? Que ela fique estruturada, pra ele sustentar a gola. Mas, pra esse vestido, eu não quero esse efeito. Na verdade, eu quero uma gola bem caída mesmo. Justamente pra não perder a graça do Giorgetti, que é esse crepe super molinho, né? Então, a gente não vai colocar entretela nenhuma. A única coisa que eu fiz foi, vocês viram lá na máquina, juntar aqui os centros e agora a gente vai juntar uma gola, quer dizer, a gola com o pé de gola. Lembrando, gente, que a gente tem, ó, quatro, tá? São quatro partes, ó, são duas partes da gola e duas partes do pé de gola. Como é que a gente vai juntar isso? Com a parte da curvatura maior, que vamos pensar como se fosse um sorriso, né? Então, um sorriso aqui pra cima. Então, aqui eu tenho a curvatura menor e aqui eu tenho a curvatura maior. Do meu pé de gola, eu tô com o lado direito dele pra cima. Então, a sobrinha de costura tá lá pra baixo. Eu vou vir agora com a gola o contrário, ó, com a sobra de costura pra cima. E vou juntar direito da gola, ó, lado direito da gola com lado direito do pé de gola, a partir da costura do centro. A gola, ela vai ficar com a ponta maior apontada pra baixo, ó, tá? Então, a ponta maior da gola tá pra baixo, a curvatura menor também, tá pra cima. Vou encontrar as duas aqui pelo centro. E agora eu vou alfinetar aqui, ó, nessa linha, tá? Sempre do centro pras extremidades, pra gente ter certeza de que não vai ficar descentralizado. Depois de alfinetado, ó, essa daqui é a finalização. Então, a gola em si, ela vai terminar e vai sobrar essa curvaturazinha aqui, ó, do pé de gola, tá bom? Isso aqui é normal. Você vai agora fazer a mesma coisa com o outro lado e agora eu vou lá passar na máquina e fazer uma costura aqui onde eu coloquei os alfinetes. Pra costurar agora o pé de gola, a primeira coisa é eu marco aqui o centro, tá? Eu tô justamente aqui na gola da peça, né? Marquei o centro com alfinete. Vou pegar aqui um dos parzinhos de gola e pé de gola. E aqui, a partir dessa costura de centro costas, eu vou posicionar o pé de gola aqui na gola do vestido, tá? Então, a gente vai costurar bem o pé de gola, ó. Posicionei aqui. Vou sempre alinhar a partir do centro. E aí, eu vou alfinetando até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, então, ficou dessa forma. Essa pontinha aqui que tá sobrando, ó, é normal. Isso daqui é o acabamento, tá? Sobra de costura pra gente depois fazer o acabamento, tá? Então, alfinetei aqui o pé de gola na gola. Vou agora passar uma costura aqui, passar o overlock, tudo que a gente já fez. E depois, a gente vai juntar uma golinha na outra pra fazer ela forrada. E depois, a gente vai juntar uma gola. Depois de unir a golinha e passar o overlock, eu tô fazendo agora um pês-ponto pelo lado externo. Esse pês-ponto é só pra gente segurar a sobrinha de costura pra um lado só. Isso, gente, facilita no assentamento da gola, então, ela fica mais bonita no resultado final. Aí, eu tô fazendo o pês-ponto com a gola ainda toda aberta, antes de fazer a forração da gola, que é o próximo passo. Agora sim, chegou a hora da gente unir uma gola na outra pra ela ficar forrada. A gente vai juntar os dois lados direito, tá? Direito com direito. E a gente vai unir por toda a volta. Então, eu vou primeiro, logicamente, colocar os alfinetes. Sempre a partir da costura do centro, pra gente ter certeza de que vai ficar certinho, bem centralizado. E aí, depois, eu vou passar na máquina. Vamos passar tudo muito bem no ferro. E a pontinha de baixo, né? A parte de baixo agora do pé de gola, eu vou dobrar uma pontinha dele pra dentro e passar no ferro dobrado. Porque a gente vai fazer agora toda essa finalização com costura à mão. Lembra de, na hora de desvirar os cantinhos aí da gola, usar uma tesoura, sabe? Pra desvirar o cantinho bem certinho e ele ficar bem pontudo. Agora, chegou a hora de terminar a gola. Tô colocando aqui toda a sobrinha de costura pra dentro e vou jogar a golinha, ó, por cima. Como a gente passou no ferro, fica bem mais fácil. Eu jogo o forro, né, da golinha por cima, vou colocando alfinetes e depois eu faço toda essa junção aí com pontinhos invisíveis à mão, conforme vocês vão ver aí a seguir. Música Música Gola pronta, olha como ela fica linda, impecável. Passa ela no ferro mais uma vez e agora chegou a hora da gente finalizar. Música Música Música